Comando Falentil Força Defesa Timor-Leste continua capacita oficiais militares Sira no futuro da liderança e instituição Força Armada. Comando Falentil Força Defesa Timor-Leste, segunda-feira, a abertura da curso Promoção Capitão no curso Lian Português Intensivo para Militar Lima do Lurecim e recentro Instrução Comandante Nicoló Lobato Metinaro. Chefe Estado Maior FFDTL, Brigadeiro-General José da Costa Soares Trexatetan, curso Promoção Capitão Caratina Halaoba Oficiais Militar Sira, onde prepara geração Fombo Futuro Liderança FFDTL-Linian. Também nem a Rússia Militar Sira, ato frequenta curso ou disciplina, onde aprende sair a formador Sira facilita durante a formação. O objetivo é que a instituição, a esquerda, desde a mudança Falentil, opta por recursos humanos. Recursos humanos, de acordo com a aluguação, capacita conhecimento, matemática, geração Fombo para a bombeirua, a troca, a amizadeira, a ilarane. Segundo comandante Centro Instrução Comandante Nicoló Lobato Interino, Major Luís Pinto Atetan, Oficiais FFDTL-Cira Demaca, se sai no dar comandante companhia, onde for ordem para militar Sira. Diretor Projeto 2, Tenente-Coronel Bruno Mendes Atetan, Formação Líam Português para Militar Sira. No dar parte, Ida, Rodihassá e Capacidade Militar Sira Niang, e a Líam Português. No Né Militar Sira, Bele continua a rador em Líam Português para Militar Sira e a componente no Unidade Sira. Após adquirir os conhecimentos e competências linguísticas do nível B2, será administrado o curso de formadores, para que as falam em time FTTL possam ter nos seus quadros professores militares timorenses para ensinar a língua portuguesa nas suas diversas componentes, unidades e órgãos. Objetivo definido é o Estado de Minas-Generáveis para o motivo FTTL. Enquanto, curso Promoção Capitão Né, para oficiais militares na Intolo Nulo, no curso Líam Português para Militar Rua Nulo Ressin Lima, Né Bê, Mãe Rússia, componente terrestre, componente naval, componente airo, inclui Unidade Sira e a instituição FFDTL. Juvenal da Silva para RTTL. Mãe Rússia, componente e artística FFDTL.